É isso aí, muito boa noite, senhoras e senhores ligados no portal Fala BP, trazendo notícias de Barra do Piraí e região até você. Então vamos aqui com o resumo da semana. Essa semana aconteceu muita coisa, foi muito calor. Hoje é sexta-feira, ainda bem que depois do almoço começou a chover. A gente está com essa garoazinha agora fina, deu uma refrescada no tempo. Mas vamos lá para o resumo da semana. Dia 24 de janeiro, a Secretaria de Saúde anuncia o teste rápido para a Covid-19 nos postos de saúde do município. Muito bacana. Que inclusive, nesse primeiro dia de testes, a gente sabe que mais de 50% ou em torno de 50% das pessoas testadas deram positivo para a Covid-19. Ficou aí uma preocupação no ar a respeito da quantidade de contaminados no nosso município. Já no dia 25 de janeiro, aconteceu a inauguração da quadra lá em Vargas de Alegre. Muito bacana. Mais uma quadra aí, mais uma conquista para o nosso município de Barra do Piraí. Bom, no dia 25 ainda, a Prefeitura de Barra do Piraí emitiu um novo decreto municipal, isso aí, de número 286. Esse decreto trata das atualizações a respeito das medidas de combate ao Covid-19. E, a partir dessa data, torna-se obrigatório a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 com, no mínimo, duas doses de vacina para ingressar em bares, restaurantes, academias, clubes, atividades de natação ou qualquer outro evento autorizado. Tá certo? É isso aí, pessoal. É, tá acontecendo essa modificação, né, esse decreto aí nas medidas restritivas em prol desse aumento aí do número de infectados, né? A gente sabe da variável Ômicron. Tem uma matéria, inclusive, sobre o Ômicron no site oficial do Portal Fala BP. Se você não entrou, entra lá para dar uma olhada. É uma matéria muito completa da Gabriela Barbosa. Bom, hoje a gente teve duas novidades aí, né, mas antes eu quero continuar falando a cronologia, né? A gente sabe que hoje, dia 28 de janeiro, né, teve a entrega ali de mais cinco ruas asfaltadas lá em Ipiabas. É um investimento aí que ultrapassa uma casa dos 10 milhões de reais. É um investimento não só em infraestrutura, como em cultura, não é? É um investimento nos atrativos turísticos do distrito de Ipiabas. Isso tá acontecendo e é realidade. É isso aí, pessoal. Bom, a gente sabe também que dia 28, hoje, né, sexta-feira, foi o adiantamento do salário dos servidores públicos municipais. Mais uma conquista aí da Prefeitura Municipal de Barra do Piraí. Bom, pessoal, a gente viu no dia 27, a vereadora Katia Miki, do Partido Cidadania, não é? Ela convocou uma sessão extraordinária na Câmara Municipal de Barra do Piraí. E essa reunião era pra convocar o atual secretário municipal de saúde interino, o senhor Flávio Camerano, para prestar esclarecimento sobre a saúde pública, né, do nosso município. Ele, a convocação é para que ele fosse oficialmente lá no plenário da Câmara prestar esse esclarecimento. E após apresentar os dados da pasta, né, da saúde, que a senhora Katia Miki pesquisou através do portal de transparência da nossa cidade, a vereadora trouxe ao plenário diversos relatos da população, descrevendo situações de mau atendimento, demora em exames e diversas dificuldades no setor da saúde do nosso município, né? Bom, a gente tem até imagens disso daqui. Eu queria mostrar um pouquinho pra vocês, antes da gente continuar a falar sobre isso. Vamos acompanhar aqui a solicitação da vereadora e a reação dos colegas vereadores. Vamos lá. Agradecer a presidente dessa casa, convocar as associações extraordinárias, muito obrigada. Agradeço também a presença dos demais colegas de vereadores. Antes de falar sobre o interimento, eu considero extremamente importante traçar o panorama a respeito da saúde pública, do nosso município. E, para isso, eu fiz uma apresentação que eu pedi para o vereador colocar para a gente. O tratamento da saúde pública tem um município de Barra Tireirei. Pode passar. Esse é o orçamento da saúde. Em 2018, Barra Tireirei gastou a saúde 70.293.000. E, em 2019, R$ 75.747.545,09. E, em 2020, foram R$ 85.118.921,09. Agora, no ano de 2021... É isso aí, pessoal. Eu vou resumir para vocês. E quem quiser assistir, está no site oficial, aliás, na página do Facebook, né? Oficial da Câmara Municipal de Barra do Piraí. Dentre os vereadores presentes, como vocês podem ver aí no vídeo, todos negaram não só a convocação do secretário lá de saúde para prestar esclarecimento sobre a saúde municipal, mas também todos eles negaram o requerimento que ela fez em anexo. Bom, pessoal, o que fica aí registrado nessa cena, né? Bom, segundo o portal oficial do TSE, o vocábulo vereador tem origem grega, que vem da palavra verea, verear, que significa vereda ou caminho. Então, no idioma brasileiro, existe o verbo verear, que é o ato de exercer o cargo e as funções de vereador. Em resumo, o vereador é a ligação direta entre o governo e o povo e tem a função de ouvir os eleitores, analisar as suas queixas, propor e aprovar esses pedidos na Câmara Municipal e fiscalizar se o prefeito e seus secretários estão colocando essas demandas em prática. E nós, a população, quem elege os vereadores e também o prefeito, devemos acompanhar as sessões legislativas, que é o que a gente está fazendo agora, e também visitar os vereadores em seus gabinetes. É muito importante, quando uma vereadora faz isso que a Kátia fez e vai lá, esplanar sobre um problema que foi relatado nas redes sociais, que foi relatado para ela como figura pública, como vereadora, representante do Legislativo. E ela foi até o Legislativo expor a situação para os amigos, como a gente pode ver aí, e ela teve o pedido negado. Olha, eu vou continuar o vídeo aí, ela está explicando ainda, dando dados. Eu vou deixar o vídeo até o final, e que fique de alerta para vocês. A população deve acompanhar o que acontece na nossa Casa Legislativa, no nosso plenário da Câmara. Porque coisas como essa acontecem, enquanto a Kátia está ali explicando, olha, olha os vereadores, cada um olhando para um lado, falando com o outro, dispersos ali, eu vou voltar com o áudio dela, e ela está fazendo a explicação ali, dos dados em slides, que ela reuniu esses dados, tanto dados do portal de transparência, como relatos da população. e o assunto que a gente testa pouco aqui embaixo. A gente viu que Barra do Piraí tem dinheiro para aplicar na saúde, foram milhões ao longo desses anos, a gente viu que os indicadores não são bons, porque está deixando a nossa população adoecida, jogada, praticamente jogada para a pessoa. e eu trouxe aqui alguns relatos de pessoas que se manifestaram tanto nas suas redes sociais, ou que mandaram mensagem para mim, no nosso gabinete. Uma Bahreense colocou assim, essa secretaria, meu exame está na secretaria desde março, o Caio, que é o tempo dela, e sinta essa ressonância, e até agora nada. Vou lá e eles nem fazem questão de dar uma informação ou previsão. Uma outra, a Bahreense coloca. Por isso que minha mãe está lá, cega de uma vista, quase cega da outra, aguardando exames que nunca foram feitas. Estão em volta. Mais um minuto aqui para a conclusão da vereadora. Uma outra Bahreense fala assim para a gente. Estou correndo nicho de vida, que se dão de remédio para o coração. Estou infartada. Em dois meses que vêm entrar na secretaria e nada, eles não me dão remédio. Isso é um absurdo. Pediu de caminhamento, vai de outro no logístico, já tem quase um ano. E ainda não chegou a resposta para mim, se tem médico ou não. Por isso que muita gente falou, a nossa fazia o exame. Não dá tempo. Isso é uma vergonha. Que vergonha. Minha mãe foi internada um mês. Necessitava de coisas da saúde. que eles não puderam favorecer. Ela chegou a favorecer. Meu cunhado, quando ele entrou em óculos na Santa Casa, o foco de uma diária de infarto. A máquina estava quebrada. O filtro falava que não tinha vergonha para comprar. Agora eu entendi por que meu pai não deu sem conseguir fazer os exames. E eu ainda estou na fila de espera. E ainda tenho que ouvir. Se quiser fazer o exame, eu vou ter que esperar, porque temos uma louca fila de espera. Isso é um deboche. Meu marido também ficou esperando sair de uma vaga para passar por uma junta médica, que se não getourasse, que embava. Não tem. Tinha que sair de uma vaga mansa. Ele faleceu. Com 42 anos. Esse corredor estava muito lotado mesmo. Qual as pessoas que desistiram de esperar para outra casa? Um descaso horrível. E se fosse lá dizer que a pessoa está mal, e saber quantos aviões do nosso atendimento, eu entendi que era bem mal educado. Isso foi agora esperando atendimento para a Covid. Acabou. Não. Esse que é a convocação ou o próximo? Não. Você vai ter a palavra no próximo de novo. Aí o outro, você tem o tempo de novo. Eu vou colocar em votação aqui a convocação. Depois você tem mais cinco minutos, o outro é terminado. Com a palavra do vereador paulista. Bom, vou adiantar um pouquinho. Agora a gente tem as considerações aí do Luiz Paulista. Depois o Jair Paulista vai falar também. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Olha, o Jair Paulista fala também. E a gente já volta para a defesa. Olha aí. Agora, ela volta ali para a defesa. E, então, essa parte aqui já teve... Olha, e essa parte que eles se levantam foi a primeira negação, o primeiro veto. permaneça como estão. Quem bota a conta, se levanta. Então, está aí. Unanimidade. Todos os presentes. A gente vê aí que muita gente faltou. Mas, nesse momento, todos os presentes se levantaram aí, vetaram. E lá no final também, esse vídeo, né? Essa sessão na Câmara perdura por mais 15 minutos. E no final do vídeo, a gente tem outro veto. Então, fica aí. Esse alerta para a população de Barra do Piraí que, enquanto alguns vereadores ou uma vereadora entra com pedido de esclarecimento depois de mostrar todos aqueles dados, tem seu pedido vetado pelos colegas vereadores? Isso deve chamar a nossa atenção. Precisamos ficar atentos e aprender a demonstrar, a responder isso nas urnas. Ok? Bom, o portal Fala BP vai ficando por aqui. E eu lembro também, vocês, é uma coisa muito importante também, que a gente vai fazer um sorteio hoje ainda. Exatamente. Então, se você quiser participar desse sorteio, não perca tempo. assiste esse vídeo aí e fique ligado no sorteio. Daqui a pouquinho, aqui, ao vivo, no Portal Fala BP. O Portal Fala BP, em parceria com o Planet Music Festival, sorteará 10 interesses para o show do Biquí e Cabadão, que acontecerá dia 5 de fevereiro no Centro Arco Esporte Clube. Serão 3 lives através do Facebook do Portal Fala BP. Nos dias 26 e 28 de janeiro, sortearemos 3 cortesias em cada live. E no dia 30 de janeiro, faremos o último sorteio exclusivo com 4 cortesias. Salve, galera! Eu sou Bruno Gouveia do Biquí e Cabadão. E no dia 5 de fevereiro, nós estaremos junto com o grupo, uns e outros, fazendo um festival sensacional, o Planet Music Festival, que é o PTC no Central Esporte Clube de Barra do Piraí. 5 de fevereiro, anote essa data, vai ser demais. Então é isso aí. Você não se esqueça. Respeitando, é lógico, né? O novo decreto municipal, você deverá apresentar lá seu comprovante de vacinação, usar a máscara e, sempre que puder, o álcool gel em suas mãos. Bom, o Portal Fala BP vai ficando por aqui. Eu agradeço a paciência e a audiência de vocês. Um boa noite e até a próxima!